Seu no céu já fui roceiro no triângulo mineiro onde eu tinha meu ranchinho Eu tinha uma vida boa com a Isabel, minha patroa e quatro barrigudinhos Eu tinha dois boicarreiros, muito porco no chiqueiro e um cavalo bom aviado Espingarda, cartucheira, catorzida, caleiteira e um arroz ao no banhar Ela foi uma crônica jornalística